Bora meu povo, sucesso pra vocês, obrigado galera, obrigado galera, essa aqui que tem mais de 10 milhões de visualizações no Youtube, pra toda essa moçada forronzinha, sino dos teclados, vem, chama, sino dos teclados, fazendo você dançar, Já faz um tempo que eu tô te olhando, eu vou ter que dançar com você, Seu olhar já tava me chamando, chego até sem você perceber, Você é a força do imã e eu sou medalha, você dançando altera meu emocional, só de pensar nisso quase me explode o peito, Já tô ficando encantado mais que o normal, ao fundo o sentimento eu tô passando mal, Se não for devagar, não vai ter outro jeito, devagar, Quero respirar no seu pescoço devagar, falar no seu ouvido, te fazer arrepiar, Quando ficar sozinha vai lembrar de mim, Quero balançar todos os cabelos, quero ser seu íntimo, Mostra pra minha boca, seus lugares favoritos, Facilha, tu vacilha, tô bem devagarinho, Vou te pegando de pouquinho, meio em pouquinho, Quando cê me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza, Facilha, tu vacilha, vem devagarinho, Vou te pegando de pouquinho, meio em pouquinho, Você é maldura, quebra a cabeça, Pra te montar, só não quem tem uma peça, Galera do Caju, vem comigo no balanço, Cinto dos teclados, Vem dançar, obrigado galera pelo carinho, Chama! É verdade, gravações, é verdade, gravações, Já faz um tempo que eu tô te olhando, Eu vou ter que dançar com você, O seu olhar já tava me chamando, Chego até sem você perceber, Você é a força do ímã e eu sou metal, Você descer não altera meu emocional, Só de pensar nesculpas ele explode o peito, Já tô ficando encantado mais que o normal, Confunde o sentimento, eu tô passando mal, Se não for devagar não vai ter outro jeito, Devagar, Quero respirar no seu pescoço devagar, Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar, Quando ficar sozinha vai lembrar de mim, Quero o balanço dos cabelos, Quero ser seu íntimo, Mostra pra minha boca, Seus lugares favoritos, Falar, 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 Vou vir devagarinho, Vou te pegando de pouquinho, meio pouquinho, Quando você limpeja, com essa beleza, Sei que é malice, com delicadeza, Falar, 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 Vem devagarinho, Vou te pegando de pouquinho, meio pouquinho, Você é moldura, quebra a cabeça, Pra te montar, Só não quem tem uma peça, Galera do Mato Grosso, vem do balanço, Galera de Rondônia, Galera de Brasília, Toda moçada forneira, Alô, Minas Gerais, Terra abençoada, Galera de São Paulo, Galera do Rio de Janeiro, Galera da Paraíba, Galera do Rio de Janeiro, 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 Galera do Rio de Janeiro,